Olá, pessoal! Eu sou a Poliana Landin. Bem-vindos ao meu canal. Estou aqui descendo as escadas de casa. Estou com roupa de academia, pois... Não acredito. A gente põe roupa de academia pra ver se está ali. Provavelmente nem vou, né? Mas, enfim, claro não. Bem-vindos a mais um vlog de Poli Landin. Olha só que horas são. Não acordei agora, tá, gente? Pelo amor de Deus. Acordei junto com o Leandro quando ele foi trabalhar. Acho que eram umas sete e pouco, oito horas. Mas agora é a hora que a gente vai sair. São onze e meia da manhã e eu ainda não comi nada. Estava trabalhando no computador. Agora eu vou comer alguma coisa. Faço ideia do quê? Não. Olha, tem Danoninho! Tem papo mesmo! Tem Danoninho, meu pai comprou no mercado brasileiro. Gente, vocês não acreditam numa coisa que eu vi na internet. Que eu achei que era mentira, mas agora eu vi que é verdade. Danoninho nunca foi Danoninho. Sempre foi Danonino. Chocadonésima estou. Danonino! Nunca foi Danoninho. Apesar de que isso aqui está em espanhol. Será que em português é Danoninho? Não sei. Manda aí nos comentários se é Danoninho ou Danonino. E se for Danoninho, me manda foto no direct, por favor. Porque, gente, agora eu vi que isso aqui é Danonino. Só que isso aqui está em espanhol, ó. Não, está em inglês e em espanhol. Ih, rapaz. Ó, fresh plátano. Plátano, strawberry banana e fresh plátano. Não sei se é Danonino ou Danoninho agora. Mas a minha vida inteira foi Danoninho. E vou continuar falando Danoninho, gente. Não existe Danonino. Danonino, olha que esquisito. Danonino. Não, gente, Danonino, pelo amor de Deus. Acho que eu vou comer abacate. O abacate está macio. Eu acho que está maduro. Vamos ver se está maduro ou se está passado, né? Esse abacatinho pequenininho, ele está bom quando ele está assim, pretinho. Eu gosto, pelo menos, quando ele está pretinho. Que daí ele fica macio. Quando ele está verde por fora... Ah, é uma espécie diferente de abacate, gente. Diferente do Brasil. Ele é pequenininho, ó. Esse ainda está bem grande, ó. Mas olha como ele é pequeno. O tamanho da palma da minha mão. Vamos ver como que está. Está bom até. Tem uns pedaços que estão meio ruins aqui, ó. Mas eu acho que eu tiro. Ah, não precisa dar não. Vou comer. Agora é a parte que algumas pessoas que moram no Brasil vão achar esquisito, que eu também achei quando eu cheguei. No Brasil, a gente comia abacate com leite e açúcar. Ou na vitamina, com leite, morango, açúcar e banana. E fica uma delícia. Eu adoro comer abacate assim. Só que aqui nos Estados Unidos, as pessoas comem abacate salgado. Eca, que nojo. Abacate com sanduíche, abacate no sushi, abacate aonde mais? Onde que eles põem abacate, mãe? Na salada. Na salada. Vixe, eles põem abacate em tudo, só que sempre salgado. E hoje eu vou fazer avocado toast, que é uma torradinha com abacate amassado e temperinhos salgados. E olha como que eu faço. Limão. Eu gosto dele com limão. Sal. O sal vem aqui assim, ó, gente. Sal. Um pouquinho de azeite e pimenta do reino. Bem pouquinho, porque, né, só tem um pouquinho de abacate. Olha. Aí eu amasso e misturo e fica divino. Até minha mãe gosta, né, mãe? Amo. Vem aqui. Minha mãe deixou agora. Estou com aquela música na cabeça. Na, 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 amor meu, da Virgínia. Ah, da Virgínia. Como que é? Ela pega uma xicrinha assim. Eu sou eu, vai lá. Gente, tá demais. Vamos fazer um vídeo com o Instagram? Tá todo mundo fazendo meme dela. Tá demais, gente. Tá muito legal. Tá mesmo? Adora essas novidades, né, Karek? Eu também. O que tá bombando hoje, né, Karek? Também é a menininha que bateu na irmã na hora de assoprar a vela do bolo. Adorei. Nossa, eu, aquele vídeo, eu acho que assisti umas 10 vezes. Liga, 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 liga. E a Fábio chegasse e fizesse aquilo. O que você faria? Eu ia chorar. A Fábio falou que ia enfiar o dedo no olho. Nossa, eu ia chorar. Se ela fosse aniversariante e você assoprar a vela dela, ela disse que ia enfiar o dedo no olho. Mas mentira. A Fábio, ela é da paz, mas ela falou isso brincando. Eu já dei uma mordida no meu pão, gente. Não consigo. Eu sempre vou beliscando, ó. Aí eu coloco assim. Como a gente já vai sair, eu já vou colocar em tudo aqui. Prova, gente, em casa. É muito gostoso, sério. Aí, ó. E abacate é super saudável, tá, galera? Faço assim. Coloco bem gordo, gente. Tem que ser assim mesmo, ó. Aí eu quis falar, abré, como puro. É muito bom. Você também gosta, né, mãe? Adoro. Sabe? Não, obrigada. Já comi. A gente tá saindo um pouquinho antes do horário de buscar a Fábio. Um pouquinho antes não, bastante antes. Porque a gente quer passar no shopping. Gente. A gente chegou aqui e a minha mãe não para. Já disse o que eu vou fazer. Onde você tá indo, mãe? Você ia bater na parede? Olha, gente. Ela tá chegando fazendo ao vivo. Mostra aí, mostra aí. Tá dando treta, gente. Treta. Ou eu gritaria, ó. Mãe, é o pavão. Gente, a minha mãe não para. A gente fica fazendo. Deixa eu colocar a máscara, gente. Vai, beleza, essa máscara. Vai, fecha. Ai, já não aguento mais usar máscara, gente. Vocês ainda gostam de usar? Não, acho que ninguém nunca... Acho que ninguém nunca gostou de usar máscara, né? Nunca gostei, mas é necessário. Mas, né, já cansei. Pode ir fazer aqui. Passear. Eu queria comprar uma bolsa grande para eu trabalhar. Porque a minha é muito pequenininha. Cabe só o meu celular na casa. Olha essa cozinha, que linda. Ai, tá linda mesmo. Essa ali, ó. Oh, meu Deus, mãe. Cai não. Eu vou caí. Olha essa aqui, a vida de cor, que linda também. Tudo é lindo, gente. Tudo é lindo. Ai, tudo é lindo. Pena que custa dinheiro, né? A gente pode pegar um café no Starbucks, depois eu pago. Se você quiser. Combinado. Olha essa loja aqui, a gente entrou aqui linda. Chama Mark Jacobs. E tem coisas que estão com 70%, coisas que estão com 40%, 50%. Olha que linda. Eu queria uma dessa, mãe. Essa para a bolsa ótima. Para eu trabalhar, é. Porque daí cabe certinho. Tá gostando dessa, hein? Olha essa bolsa, gente. Milguinho. É para eu trabalhar, gente. Para eu colocar as coisas aqui dentro. Nossa, é muito linda. Tem outras cores da grandona? Não. Só rosa. Só que essa pequenininha, cabe nem um monte de roupa aqui dentro. Não, se é para trabalhar, tem que ser grandona mesmo. Muito linda. Essa loja é demais, gente. Olha. Essa loja tem muita bolsa linda. Eu e a mãe amamos essa aqui, né, mãe? De couro, camurça, sei lá. Olha essa, que fofa. Estilosíssima. Olha que linda. Olha essa aqui de couro. E aí você pode... Essas aqui vêm junto com a bolsa. Mas você pode comprar outros estilos, ó. De alça. Todas elas trocam, ó. A maioria, né? Não sei todas. Olha que lindas. Essa aqui... Essa eu vou levar a grandona. Ah, mas a pequena é perfeita também, olha. Pô. Aí essa aqui tem a alça. Essa grande não tem alça, porque é muito grande. Não tem como levar com alça. Essa aqui que babado, bafônico, olha. Jesus. Meu Deus, olha que linda essas bolsas coloridíssimas. Olha essa combinação de cores, gente. Tá muito em alta. Olha que linda. 20 minutos depois. Mas é rica e fina. Meu Deus. Meu Deus do céu. Olha pra cá. Que linda. Mãe, você me conhece, não conhece? Você sabe que eu já vou querer abrir aqui e já sair usando, né? Gente, olha a loja essa aqui, ó. Fica aqui nos outlets de Orlando, galera. Sim, 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 sim. E muita roupa, muita coisa na promoção. Muito. 70% E ainda depois tinha mais 10, não sei o que, vai indo. Tipo assim, se a bolsa é 200, gente, sai por 40, 50. Por aí, mais ou menos, né? Acho que é isso mesmo. É isso mesmo, né? 50. Mas, olha, na verdade, ela era mais. Ela era 200 e pouco dólares. Arrasou, Pauline. Ai, tô amando, já quero usar. Ai, mãe, eu tô me segurando pra não abrir ela aqui. Vai colocar minha coisa dentro. Olha a alegria dela, gente. Eu amo ver você feliz desse jeito, sabia? Ai, obrigada. Mas é que eu realmente, eu tava, eu tô, eu amo essa bolsa. E eu vou usar ela muito, só que ela não cabe minhas coisas pra eu trabalhar. É, aí a Pauline disse assim, essa ela vai usar quando ela sair pra trabalhar. E essa é pra passear. E virão muitas outras ainda, né? Amém, 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 amém. Ai, gente, eu nem acredito, eu tô muito feliz. Essa bolsa é muito linda e perfeita. E na promoção, melhor ainda? Ai, na promoção, gente, eu amo promoção. Já estamos saindo. Não vou tirar a máscara, não. Já tô na rua. Gente, aqui nos Estados Unidos vale a pena esperar a promoção. Eu não ligo pra comprar coisas que estão, tipo, na coleção nova. Essas coisas eu não ligo. Lógico que eu não vou comprar roupa de inverno, no verão, enfim. Mas digo a coleção, ai, nova coleção de marca tal. A gente espera ela ficar velha, né, porra? Eu espero a coleção vencer, vencer. Dois anos depois eu vou lá e compro a bolsa daquela coleção, né, mãe? Ô, galera, só pra vocês terem uma ideia, eu comprei também agora na promoção de Black Friday. Vão lá assistir no meu canal. Sabe aquele robô? Ó, aquele aspirador que é um robôzinho que fica aspirando sozinho, tchau. De 400 dólares eu paguei 200. Eu vou fazer uma box no meu canal. Gente, minha mãe pagou metade. Tipo assim, dava pra comprar dois com preço de um. E ele só ainda na promoção no Black Friday? Sim. Será que tá tudo assim de 70, 80% aqui por causa do Black Friday? Porque tá chegando o Black Friday, é daqui uns dias já. É, gente do céu, só sei que eu tô muito feliz. E vale a pena esperar pra comprar as coisas na promoção depois que já saíram da coleção. Né, mãe? Porque fica muito barato. Ou então eu quero o ano inteiro pra chegar no Black Friday. É, no Black Friday, é verdade. Eu adoro o Black Friday. Ah, eu vi falar que tem lugares, tem países que o Black Friday é falseta. Mas aqui no escadinho não é. Oi! 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 E a Paula ainda faz assim, ó. Fiz assim, ó. Em vez de xingar o cara, ainda dá um jose. Nem sei se era cara ou mulher ou mulher. Não sei, era um carro. Eu fiz assim, sorry. Tipo assim. A gente não vai ignorar a existência da pessoa, né? Buzinou pra mim, eu que tô errado ainda, no meio da rua. É, mas ele não buzinou pra nós porque acha mais bonito. Ele buzinou porque nós távamos no meio da rua. E ele tava parado atrás de nós provavelmente há um tempo e a gente não viu. Mas voltando pra lá no assunto, aqui o Black Friday é real. Se tá falando lá 50%, é 50% de verdade. Eu sei que tem, não sei, alguns países, algumas lojas, não sei, que tipo, o produto era mil. Aí aqui nos Estados Unidos era mil, tá por 500. Em alguns lugares eles podem falar que o produto era 2 mil, com 50% fica mil. Que é o preço do produto mesmo assim, só pra enganar nós, falar que era 2 mil e não era. Quero despertinho! Mas aqui no caso do meu aspirador, eu acompanhei o ano inteiro, ele tava 400, 400, 400. Aí, só por dois dias no Black Friday online, que foi semana passada, ele tava por 200. E aquela batedeira famosa da KitchenAid, que 400, tava por 200 também. Uh, subi o cabelo. Só que esse foi no Prime Day do Amazon, a gente comprou. É. É o dia da pessoa que tem o Amazon Prime, a gente tem esse Amazon Prime. Que é o Amazon Especial. Que você não paga frete, você tem umas promos, umas coisas lá, a gente paga por ano e uma taxinha pouca e a gente é Prime. Sou rica! Parei pra abastecer o carro, o tanque tava na metade, mas eu já falei isso em outros vídeos. Eu e a mãe, a gente não gosta de ver o tanque baixado meio, que já tá acabando a gasolina tem que encher de novo, a gente gosta de estar com o tanque cheio. Não sei porquê, mania nossa. É mania dela que eu peguei, né gente? Sabe como que é filha? É assim, a gente vai pegando as manias dos pais. E olha só. Gostou que vocês abastem esse carro aqui nos Estados Unidos? Primeiramente, lá dentro tem um botão que você aperta que abre essa portinha aqui. Porque se você fechar, ela não abre mais, ó. Que nem eu fiz agora, pra mostrar. Aí eu venho aqui, abro aqui, ó. E esse botão... Nossa, mas eu vou esperar o carro, tá bem sujo, hein? Acho que é porque a gente... Gente, não é pra nós. A gente pisou na... Chuveu e pisamos na grama, aí molhou e sujou de pó. Mas tá bom, depois a gente liga. Ó, aí você vem aqui, abre. Desvosqueia. E aí, às vezes, isso aqui, sei lá, se tiver sujo de gasolina, você pendura aqui, ó. Pra não encostar no carro, tá vendo? É próprio pra isso. Aí você vem aqui, eu sou nesse posto aqui, ó. Fazer tudo a mesma coisa. Você tem... Você é membro do posto? Não, não sou. Então eu coloco, não. Tá falando pra eu colocar o cartão de pagamento, vou colocar aqui. Fica no cartão. Vamos ver. Tá falando pra esperar, ó. Please wait. Espere, processando. Aí, tirar o cartão. Eu não sou membro. Aí, ó. Lift, handle, select, grade. O que que é lift, handle? Isso aqui é o handle. Aí você levanta. E aí você escolhe qual gasolina você quer. Eu vou pegar essa baratinha aqui, ó. Tá vendo que a luz dela tá acesa? Aí. Aí agora, ó. Comece a abastecer. Aí você vem e coloca aqui. Bem simples, ó. Coloca ali. Aí você aperta aqui. Eu tô enchendo. E pra você não precisar ficar segurando, você abaixa esse pilhinho aqui, ó. E aí ele trava, tá vendo? E aí, quando encher, ele destrava automaticamente. Aqui, ó. Aí você fica aqui, ó. Manchando o celular. É 30 segundinhos, gente. Um minutinho no máximo. Já tá cheio o tanque. Que demais! Ó, ele destravou sozinho. Aí você vem aqui. Levanta. Dá uma chacoalhadinha assim, ó. Pra não pingar no carro, né? Se não... Sei lá, diz que mancha. Aí você faz assim e atira. E aí aqui, você faz... Se você quer recívo ou não. Eu não quero recívo. Mais tarde. Você é que entrou ali e pediu um café? Ai, eu quero. Tô com fome. Gente, dá fome, gente. Dá fome toda hora, né? Boca foi feita pra comer. 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 Aí a gente vai pegar um cafezinho ali. E aí vamos pra escola do Fábio Scala. Né, mãe? Ótimo. Toda vez que a gente desce do carro, que eu falo, mãe, pega a sua máscara. Ela fala, ai, que saco. Eu nunca vi uma pessoa odiar tanto usar máscara que nem minha mãe, né, mãe? Ah, eu fico parecendo um... Um ET. Um ET, mãe. Oh, meu Deus. E eu também acho incomodativo. E eu faço batom e make pra quê? Pra esconder a cara, ó. Desde aqui. Pronto. Eu respeito a situação, mas eu não sou obrigada a adorar essa máscara, não. Ninguém é obrigada a gostar dessa máscara, a gente usa porque tem que eu vou, não. E aí, mãe, o que você vai pegar? Um cafezinho. Onde que é, Laura? Ótimo. Olha, donuts fresquinho. Pizza. Muito bom. É esse hambúrguer favorito da Fábio, mãe. Ela fala que o X-Burger do Racetrack é o melhor do mundo. Olha, donuts da Krispy Kreme. Que delícia. Esse é o meu favorito, tradicional. A mãe vai pegar um café desses, ó. Eles morrem na hora que você sai o café aqui. Regular, colombiano, hazelnut, que é tipo... É... Avelã. Café de Avelã. Muito legal. Aí, cada um... Ah, não. É tudo... Ah, não. Aqui em cima, ó. Regular, colombiano. Esse é mais forte. Guatemala. Ó, legal. Uma vez eu pedi um chocolate quente dessa máquina. É bem gostoso. Isso aqui é bem doce. É... Acho que as crianças devem amar isso aqui. É muito gostoso. Olha, tem de vanila. Vanila sem açúcar. Vanila. Hershey's. É... Chocolate quente de Hershey's. E S'mores. Nossa, esse de S'mores deve ser muito bom. O que você vai pegar, mãe? Mãe, eu gosto sempre dessas coisas simples aqui. Até isso eu gosto. Ah, mãe. Esse bolo é muito bom mesmo. Olha... Olha que barrinha. Olha aqui, mãe. Esses muffins. Ele vem na tigelinha, ó. Bonitinho. Minha mãe resolveu não pegar café. Ela pegou uma barrinha de amêndoa com coco. Porque depois daqui a gente vai sair comer. É. E um salgadinho de vegetais. Ai, mãe. Que saudável. Isso. Mas é que a gente vai sair comer com a Fábio daqui a pouco. Aí eu não queria comer muito. Eu também... É verdade. A gente tá indo buscar a Fábio agora já. Ok, thank you. Thank you. Have a good one. Olha só. Isso aqui deve ser uma delícia, mãe. Uhum. Olha esse. Olha esse. Olha que dá pra ver os pedaços de coco, gente. Olha as amêndoas. Ai, que delícia. Agora eu tô morrendo de fome e quero comer. Gente do céu. Quase que esse negócio fechou em cima de mim. Eu não prestei atenção que tava aqui o trilho. E eu ia parar ali no meio, ó. Tipo, eu ia parar lá. Tinha um carro ali, ó. Eu ia parar atrás dele. Só que daí ia ficar a minha bunda aqui em cima do trilho. E o trem ia atropelar a gente, mãe. E quando ela viu essa coisa vermelha aqui, tava assim, ó. Porque eu tava mais pra frente um pouquinho. Mas ela ia bater na ponta do carro. Aí eu dei uma reazinha. Cadê o trem? Que trem nada. Tá vindo aí um carro, ó. Hã? É um carro disfarçado de trem. É um trem disfarçado de carro. Nossa, e ele tá em cima do trilho mesmo. Como que ele consegue? Incrível. Ele tá grudado. Tem um... Ah, tem a parte da frente ali, ó. Hum, que chique. Parou ali, bem doutor. Aí ele vai provavelmente levantar aquele negocinho do trilho. Olha lá. Vamos ver, gente, como funciona. Olha lá. Abaixa o ar, mãe, por favor. Fazendo barulho. Olha, ele levantou ali. Aí ele vai levantar aqui a parte da frente. Que top. E eu achei que ele tava conseguindo se equilibrar ali na frente. Olha lá. Agora ele é um carro, não mais um trem. É, gostei, gente. Vamos ver como que ele vai sair. Agora ele vai simplesmente sair como um carro normal. Eu achei que ele tava conseguindo se equilibrar em cima do trilho, mãe. Acredita? Ah, gente, deixa eu falar uma coisa. Esses empregos, assim, ó. São um dos melhores empregos dos Estados Unidos. Esses caras que trabalham, assim, ó. Nessas coisas de rodovia e construção de... E manutenção de pontes. Essas coisas, assim. Deve ganhar muito bem mesmo. Muito. E Disney, quando trabalha na parte da noite, ganha ainda mais. Aí, abriu. Ai, abriu do lado. Abriu, subiu ali, gente, ó. Não tem nem me atropelar, nem tinha trem. Pensa. YouTube foi atropelada por um trem nos Estados Unidos. Tá ficando doido? Nossa senhora, que babado, né? Ia viralizar. Nossa, você quer que eu viralize a minha? Não, não. Mãe do céu, que horror. Chegamos na escola da Fábio. Olha aqui as criancinhas postando corrida. Gente, que fofura. Olha aqui. Eles são mais novos, viu? Eles devem estar, tipo, no segundo ano. Só pequenininho. Ai, coisa mais fofa. Olha lá, eles voltando. Que lindos. Um monte de criancinha vermelhinha. Enquanto a Fábio não sai da escola, que vai demorar um pouquinho, provavelmente, alguns minutinhos. Sabe o que eu vou fazer? Abri minha bolsa. Ai, gente, olha que coisa mais linda. Ela pegou uma nova lá de dentro, ó, lacrada. Nova de cima, mãe, me ajuda. Uau! Uau, uau. Mãe, eu vou usar essa bolsa também quando viajar. Já vi um. Quando você viajar pra qualquer lugar. Qualquer lugar, Brasil. Ah, é tão bom, coisa nova, né? Olha o que que tem aqui dentro. O que que é isso? Nada. Pra que que é esse trem? Acho que é pra almofar, né? Um negócio assim. Nossa, é bem bonita por dentro, gente. Olha que linda. Ela tem esse bolsão aqui, ó. Olha, você pôr o documento. Tem esse fechado, abre aí. Pra pôr o passaporte e tal. E aqui pra pôr coisas pequenas. Pôr coisas pequenas, caseta, sei lá. Celular. Celular. Você abre e já enfia o celular. Perfeita, perfeita. Enfim, eu amei a minha bolsa. Sério, perfeito. Eu não tinha como ser melhor. Era exatamente essa que eu tava procurando. Perfeita, maravilhosa. E ela provavelmente nunca vai ficar velha. Porque eu acho que... Eu acho que essa marca é muito boa. É a marca Jacobs. E vou usar ela o resto da minha vida. Eu vou estar velha com 80 anos e ainda vou ter ela. E eu quero mostrar uma coisa pra vocês que eu deitei aqui. Rapidinho. Olha isso aqui. Achem um erro nessa imagem. Acharam? Não. Um furo na minha meia. Olha isso, gente. Isso mesmo. Tem um furo na minha meia. Olha isso. Minha unha... Meu dedo tá pra fora. Gente, olha o furão, velho. Mãe, agora? Não sei o que fazer. Joga fora. Não! Eu adoro essa meia. Então costura. Eu não posso ficar com ela rasgada mesmo? Pode também. Olha isso, gente. Ar-condicionado embutido, ó. Tá com calor no pé, ó. Bota o dedinho pra cura. Coisa linda. Chegamos em casa. Glória. Chegamos em casa. Ai! Chutei ali. Tô aqui com a minha sacola. Muito chique, que solo. Nossa, toda descabelada. Muito chique, que solo. Agora eu vou trabalhar um pouco. E a Fábio disse que vai assistir sério. Gente, hoje vocês não me veem mais. Tchau. Boa noite. Boa noite. Enfim, galera. Foi esse o vídeo. Um beijo. Até a próxima. E eu vou assistir a Fazenda. E a Fábio vai assistir a série dela, que tem um trilhão de episódios. Não, eu vou trabalhar um pouco. Mais tarde eu vou assistir sério. Como que é o nome do sério? Once Upon a Time. Gente, sério. Eu tô convidando a Fábio pra assistir a série comigo. E ela tá assistindo a mesma série já faz um ano e meio. Não entendo. É porque eu não tenho tempo de assistir, gente. Eu assisto meio episódio. Depois do outro meio episódio. Ontem eu assisti cinco episódios. De uma hora cada. Então eu faço um sonho. Enfim. Foi esse vídeo. Um beijo. Tchau. 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 Tchau.